Gideone, você está perto de uma vaga olímpica, como é que está a sua expectativa com a conquista dessa vaga para Rio 2016? Primeiro, estou muito feliz de poder estar representando o Brasil, poder estar fazendo parte desse processo classificatório para as Olimpíadas. É uma honra muito grande representar o Brasil e representar em casa. A gente está focando muito, está se dedicando muito, estamos seguindo nosso planejamento, indo prova por prova. O Mundial está vindo agora em março, é a última prova antes de deixar esse ranking olímpico. Então, a gente está vindo muito bem, está se preparando muito, passando o Mundial, saíram as vagas. Se Deus quiser, a gente vai ser classificado e vamos trabalhar muito, vai representar muito bem o Brasil. Qual é a expectativa se chegar na Olimpíada? Qual é a expectativa? Você acha que dá para abrir alguma medalha depois da medalha do banco? Olha, eu vou te falar que quem estiver ali, quem se classificar para a Olimpíada, todos têm chance. Porque é dois anos antes que a gente já vem brigando por essa vaga olímpica, sabe? Vem brigando por esse... para estar na Olimpíada. Então, assim, todos que vão estar lá têm chance de brigar. E como é que foi essa preparação sua? Você precisa se preparar na Europa? Como é que é essa preparação, esse ciclo olímpico? Olha, a gente começou, como eu falei, dois anos atrás. A gente tem um intercâmbio com o Centro Mundial, lá na Suíça. Então, a gente fica um pedaço lá, um pedaço aqui em Maringá também. Que é o nosso centro de treinamento aqui em Maringá, no Paraná. Então, assim, a gente se divide, fica um pedaço lá, um pedaço aqui. E, assim, todo esse planejamento, a seleção vem falando o que a gente tem que fazer, né? Vem nos acompanhando para representar muito bem, né? Para estar competitivo e almejar esse nosso sonho. Como é que está o ciclismo brasileiro hoje? O ciclismo brasileiro, ele está se desenvolvendo. O Brasil está um pouco em crise, mas o ciclismo está conseguindo se manter. E eu espero, com isso que eu venho fazendo, com o trabalho que a seleção vem fazendo, que acabe chamando mais atenção para o ciclismo, dando uma visibilidade maior. Como é que é competir por uma equipe de Santos? Como é que você está na equipe Memorial, que é uma equipe tradicional, já tem 17 anos? Olha, eu estou muito feliz em poder fazer parte desse grupo, né? Eu fui bem recebido por aqui. É uma honra muito grande. Eu gosto muito de todos. Eu espero sempre estar representando da melhor maneira esse grupo. Conta um pouquinho quem é o Gideoni. Como é que começou, onde começou e como é que fez para chegar até aqui? Eu comecei com 13 anos. Comecei em Sergipe, quando eu morava lá. Uma influência do meu tio. Me incentivou muito. Depois eu vim para São Paulo e comecei a competir na Semápolis. E aos poucos fui crescendo no ciclismo. Fui campeão pan-americano. Tive a oportunidade de correr fora do país. Corri três anos na equipe europeia, na equipe italiana. Voltei para o Brasil. Passei por Ribeirão. Depois entrei na Memorial. Comecei a fazer a Homem. E agora estou aqui. Fui medalhista pan-americano. Passei por Ribeirão.